Hello everyone, welcome to my channel, seja muito bem-vindo E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês esses dois sticker books da Pay Per View Que eu comprei junto com o meu planner E aí esse daqui, pessoal, eu comprei um a mais, eu não sabia o que era Tava com nomes diferentes lá, né? Aí eu comprei um a mais, então quem quiser me chama, tá? Me chama no Instagram, a gente comenta aqui no vídeo Que eu vou passar pelo mesmo preço que tiver no site, porque tá lacrado Tá tudo bonitinho, tá bom? Então eu já deixo o like, se inscreve no canal e se inscreve no Instagram, tá, pessoal? Então vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês Eu tenho esse daqui, que é o Metallic Book, que veio junto com o planner, né? Eu comprei um a mais pensando que era um outro, mas era igual E esse daqui, que é a coleção Sugar Shine, né? Que é outro sticker book também Ah, é muito lindo esse tipo de formiguinha Então vamos lá, vou mostrar pra vocês por dentro como que é E aí 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 Legenda Adriana Zanotto